Passar aqui para o encerramento que nós combinamos de começar às 10 e encerrar meio-dia. Começamos 10 e 15 e já estamos passando de meio-dia e 15. Então estamos aqui cumprindo com o nosso horário. Peço só para que a gente possa encerrar. Eu queria mais uma vez dizer da inauguração da Casa do Empreendedor. Hoje, às 17 horas ao lado da Câmara Municipal de Cabo Frio. Quero dizer também hoje, às 19 horas, a inauguração do PazMédio, que vai ser ali no Novo Portinho, que é o Centro Médico dos Aposentados e Pensionistas e dos Servidores Públicos, que vai ser inaugurado às 19 horas. Para finalizar, Andréia, eu gostaria de dizer que esse momento, novamente, é o aumento ímpar. É um momento em que, com mais de 4 anos, não se faz uma discussão de orçamento. Começamos a fazer essa discussão em setembro, desde quando o orçamento chegou na Câmara Municipal de Cabo Frio. E vamos dar, finalizar, o orçamento vai ser finalizado até o dia 15 de dezembro. Então, se perguntas ainda não foram respondidas, se propostas ainda existem, que procurem cada gabinete dos vereadores, que possam estar fazendo as emendas modificativas dentro do orçamento. Quero agradecer à imprensa, quero agradecer a todos aqui presentes. Em nome da presidência da Câmara, quero agradecer a todos os vereadores que compareceram aqui em massa, todos os vereadores vieram aqui na audiência pública. Então, dou uma boa tarde a todos e aguardando cada um de vocês no nosso gabinete. Boa tarde.